Finalmente chegamos no grande dia, a final do Guerra de Mahiro Academia, mano. Bom, eu quero falar pra vocês que eu tenho uma estratégia bem legal, por quê? Porque eu tenho a Alphorone e a One Foral, e as minhas individualidades é Cop, a Meio Frio, Meio Quente, Regeneração, Decay, que é de cair e a do Ereise. E atualmente eu tô no level 111, mano, bom, é bastante level. E esses skill points eu não consigo mais upar, porque 30 é o máximo, isso é bem triste. E disso daqui, bom, eu não entendo nada disso daqui, pra mandar bem real eu não entendo nada. E desse daqui eu também não entendo, então eu não vou mexer. E cara, o meu time já deve tá me esperando, até porque eu comecei um pouco depois, que eu quero de servidor, etc. Mas eu tenho uma estratégia, mas eu tenho que ver minha estamina. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia é usar a Regeneration com a One Foral e a Alphorone. Só que, bom, eu não sei se minha estamina vai aguentar. Até porque eu consigo 100% da One Foral, se liga. Ó, minha estamina tá aguentando bastante. Caraca, minha estamina tá aguentando bastante, tá. Deixa eu falar aqui com o meu time aqui rapidão. Ah, o meu time já tá correndo atrás de mim. Ô, quem aqui tem One Foral? E aí? Eu, eu tenho. Tá, eu quero fazer um teste. Calma aí. Pera, tá. Tá, ok. Regeneration performance. Agora eu vou ter que usar isso daqui. Mano, se der certo eu vou ficar muito forte. Calma. Hum. Calma aí. Aí, copiei. Vamos ver. Cara, isso daqui vai depender tudo da minha... Deixa eu ver. É, tô dando soco de fogo. Calma. Ô, você acabou 100%, mano. Eu aguento, eu aguento. Então, eu também. Não, na real, eu não sei se eu aguento com PVP. Porque eu tô usando 3 individualidades ao mesmo tempo. Você liga. Ó. Só 3? Ah, tô vendo. A regen. Mas e sua estamina? Nossa, você vai ficar muito OP. É, a minha estamina. Tá indo embora. Então, tipo, pode ser um tiro no próprio pé, tá ligado? Pois é, velho. Então... Mas pode ser a vitória também, né? É, pode ser a vitória. Ô, Crazy. Seguinte. Eu queria perguntar pra você. Tá com capiroto, mano? Cara, eu tenho, eu acho que 5, se eu não me engano. Por quê? 5? Não, é porque eu consegui 14, tá ligado? Tá, poxa. 14? Então, nisso que eu consegui 14, eu já, tipo, dividi com o Elbert. E eu vou te dar 4 aqui. Toma aqui, ó. Calma aí. Ô, GG. Ô, e maçã dourada normal? Vocês tem? Eu tenho 15. Eu tenho, eu tenho 7. Eu tenho maçã dourada normal, eu tenho 10, velho. Ah, caraca, GG, GG. 10 no baú, tô dando 8. Ah, GG. Cara, então, hoje vai ser a batalha final pra gente pegar a UA de volta, mano. Só que, qual level vocês estão? Só pra perguntar isso aí. Mano, eu já upei no level máximo, velho. Não, não. Tô level máximo 103, level 103. Eu tô no 100 e... Eu tô no 111, mano. Nossa, 111, velho. Eu tô no 100, eu tô no 100, eu acho que a gente... Eu parei de upar quando eu percebi que a estamina, e esse bagulho tá chegando 30, então, tipo, não compensa, mano. Cara, não, na real compensa sim, tá ligado? Porque se você apertar ali em next, desenex duas vezes, o quanto maior seu level, mais dano você vai dar, tá ligado? Sim, entendi, entendi. A gente pode tentar pegar uns levelzinhos aí pra ir pra final com bastante level, tá ligado? Dá pra tentar, dá pra tentar. Você chuta porque o Wiener tá com quantos levels? Cara, eu chuto no 150. Eu chuto no 150. 150? 150, pô, eu acho que ele tá no 120, mano. Mano, eu chuto no 150. Pô, e quando a estamina acaba, a gente tem que esperar recarregar, né? Sim. Aí, cara... Saquei, saquei, saquei. Esse bicho quase, esse bicho quase não dá nada de TP, mano. Pois é, velho. Mano, hoje a gente tem que enfrentar... Ô rapazada, o Zika, mano, aqui, o Ebert, o Ebert, que foi escolher o torneio, né? Ainda dá pra gente focar, tipo, uma pessoa em dois, tá ligado? Dois, tipo, dois no nosso time em um, mano, pra tardar mesmo, saca? Pra só perder log, né, a gente pro próximo, né? Pra mandar real, acho que não ia dar certo não, mano. Você acha? Porque o próprio Inê falou que o Krinzo tá mais forte do que ele, tá ligado? Então, tipo... Eu fiquei de perrada, mano. Corria risco do Krinzo matar dois de nós. O risco ia ser, bom, dois pra cima do Inê ou dois pra cima do Krinzo. E o Space, tá ligado? O Space ia fazer o quê? O Space tem um foral, ele ia sobrar em... Tipo, de qualquer jeito ia sobrar dois em um, tá ligado? É. É, então, do mesmo jeito que nós íamos fazer dois em um neles, o nosso que sobrasse ia sofrer dois em um, tá ligado? Nossa. Tipo, como você falou agora, agora deu medo, mano. Daria certo, daria certo se fosse dois em um, só que o nosso único que ficasse solo fosse mais forte do que os dois. Só que, tipo, o Space tá fraco, isso daí eu sei, mas o Krinzo não tá fraco. E eu peguei o Krinzo, né, velho? Eu tô com o Oniforal, não tô com o tipo de copiar, velho. Você só atacou o Oniforal? Aham, sim. Cara, dá pra você ganhar? Se você usar o Oniforal 100% e o chute, ataca de longe. Qual é o chute? O chute é o dois, né? Eu acho que o chute, não, na real, é o um depois do Oniforal, vê aí. Um depois da Full Cowling. Usa aí. Um depois? Aham. É esse aqui, deixa eu ver. Usa aí. Usa. Esse aqui, ó, se liga, ó. É esse mesmo, esse mesmo. Nossa, tira uma hotbar inteira, se você acertar três vezes, você matou o Krinzo. É sério? Sim. Não, mas o Pablo não tava nem no Full Cowling, mano. Então, mas é muito forte. Eu acho que no 100% você vai dar hit kill, mano. É sério? Pode ser que sim. Cara, não sei se você sabe disso, mas Oniforal é a individualidade mais forte de todos. Mano, ou, tá noitecendo, mano. Não sabia dessa. Agora foi começar a pipocar, mano. Uma coisa pouca. Ou, então, então, então. Eu queria saber isso aqui, gente. Ó, eu tô com isso aqui, tá ligado? Pode usar isso aqui, mano? Dessa pode, dessa pode. Confere se não é menos, confere se não é menos. Não, essa pode. Não pode, é Lucky Potion, só que essa não é Lucky Potion. Vamos juntar, vamos juntar, gente? Vamos juntar, então? Bora, 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 bora. Eita, poxa. Nossa Senhora, cavalada. Nossa, eu tô com quase quatro barras de vidro também. Nossa, verdade. Caraca, GG, mano. Estouramos, estouramos. Estouramos legal, mano. Mano, mano, mano. Rish, cadê o Rish aqui? Deixa eu ver o tempo. Oi, é nove minutos, mano. Nossa. Nove minutos. Nossa, velho. A gente já confuso e tudo mais, mano. Gente, nove minutos de absorção. Se a gente comer uma capirota, a gente vai ficar com seis barras de coração. A gente vai ficar com mais barras que todo mundo aqui. Não, mas calma aí. O problema é se não começar agora, a gente usa ator. Não, não, não. Mas é nove minutos, cara. É nove minutos? Dá pra pipocar, mano. Pocante, pocante. Ô, Pablo, cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô a 33, então, dessa daí, já que você gostou desse dele. Meu Deus, mano. Tá, não. Então, calma aí. Vamos usar depois. Calma, calma, calma. Agora não. Vamos usar não. Deixa quando o torneio for começar, né, mano? Deixa eu deixar guardar. É, velho. É, pra garantir, garantir. É, vamos guardar. Nossa, galera. Não. Deixa eu ver se eu tenho também, né, mano? A gente tá forte, a gente tá forte, a gente tá forte, mano. Se a gente ganhar isso aqui, galera, vai ser a melhor equipe. Vai ser... Mano, qual é o seu nome do trio? Cara, nós somos os heróis. Não, os três mosqueteiros, porque a gente pipocou. Tá bom, valeu. A gente começou... Se a gente perder, vamos virar os três patetas, né? Não, vou falar, vou falar, vou falar, a gente começou os cinco primeiros episódios zoando pra caramba. A gente foi focar mesmo no quinto. A gente só jogou no quinto, no sexto. No quinto eu nem participei. Eu acho que a gente só foi jogar... Mano, eu acho que deve ser jogar no meio do sexto, mano. Então, mano. No quinto eu nem tava aqui, mano. É, então. Ó, posso perguntar pro RPO? Cara, vai ter o torneio, não vai ser pro RPO. É, vamos reunir no torneio, né? Pergunta assim, vilões estão prontos? Calma aí, já vou mandar aqui o torneio. Estão prontos? Estamos, capitão. Vilões estão prontos? Ô, nossa, a gente já quer ser da batata. Um já quitou, um já quitou. Space tá pronto. Já quitou. Já quitou, já quitou. Space tá pronta aí, hein? Já marquei. Space tá pronta aí, hein? Space tá super pronta. Tem que zoar, tem que zoar. Tem que tirar a racha, tem que tirar... Ô, gente. Vamos chegar de cavalo. Nossa, ia ser pôrcante. Ia ser pôrcante. Ia ser pôrcante. Ó, balão, hein? Caraca, porque agora não tem cela. Eu peguei aqui, ó, meu bala no alvo aqui, ó. Ô, filha da mãe. Você roubou o meu, mano? Ó lá, lá, lá. Tem um lá na frente. Achei, filho, achei. Isso aqui é pôrcante, toma. Beleza. Vamos chegar de cavalo, não. Ô, não, não, ô. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o quê? Vamos tacar agora, vamos tacar as poções agora, vamos tacar as poções agora. Calma aí. Porque a gente vai chegar lá já há pouco, tá ligado? Aham, aham. Deixa eu pegar as capas. Ô, eu queria um cavalo também, não tem cavalo. Pô, usa o... Sei lá, mano. Acho que o esqueletro não precisa de cela, velho. Então, isso que eu ia falar. Deixa eu ver. Cadê vocês, cara? Aqui, 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 ó. Tá preparado, rapaziada? Vamos embora. Meu Deus, não, você tá usando a negativa, você tá usando a negativa, cara. Não, meu Deus, não. Aí, 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 você é bagaço. Tá, vem cá, vem cá. Caraca, não é ficar com esse item. Por quanto tempo aqui? 15, 20 segundos, 20 segundos. Ai, bagaço. Não, tem... Gente, é tudo da sorte, galera. Tem mais da sorte. Coloca aqui, rapaziada. Vai, vai, vai. Usa da sorte, então. É da sorte, mano. É porque deu o item, não sei por quê. Ó, calma, não. É porque eu tô com medo agora. Pode usar pra fazer alguma coisa boa. Confia, confia, confia. Aí. Nossa, aí. Eu falei, confia, confia. Aí, filho. Mano, a gente tá com muito coração. Mano, gente, regeneração, meu Deus. Vamos aí, vamos aí, regeneração. Calma aí, calma aí, calma aí. Ou foi mal, mano, perdão. Gente, tem cavalo pra caramba agora aí, rapaziada. Ô, beleza, mano. Meu cavalo é invisível ainda. Então, mas de cavalo invisível, mano. Ô, mas não dá pra entrar. Lógico que você tem que pegar com a mão, né? Você não pode segurar com nada na mão. Ah, é. Desculpa, mano. Não tem nada, é verdade, calma aí. Vai. Calma aí, deixa eu jogar isso aqui fora, mano. Meu Deus, mano. Ô, cadê meu cavalo? Ah, meu cavalo é que eu peguei esse aqui, filho. Vamos. Ó, vou reivindicar meu cavalo. Olha a vizinha dele. Porque quando eu ando... Oxe, meu cavalo quando eu ando, ele não anda não, galera. Aí, o meu ame amou. Meu ame amou. É que você tem que amar ele primeiro. É, ele tem que te amar, ele tem que te amar. É sério? Uhum. E como? Aí, ó, tá te amando. Aí, filho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nossa, a Yui tá preta, mano. Nossa, que coisa horrorosa, mano. Olha, eu não achei que eu não tinha falado aqui na chegada. Vou chegar aqui. Cadê você, Pabllo? Vem, vem. Eu tô colando. Calma aí. Pô, os caras colocaram um V, mano, ali. É V do que isso daí, mano? Ah, então. Vê de... Eu vou nem falar aqui no vídeo que não pode, mano. Chegamos aqui de cavalinho, mano. Vê de bocante. Vê de bocante. Isso aí. É, meu Deus, mano. E aí, mano? Qual que é? É os cavalheiros de cocô? Não, é os cavalos mesmo, desculpa. Eu queria dizer, gente, esse V... Esse V é de vilão, cara. Por que tá perguntando pro cara? Você não sabe ler, mano? Não, porque só tem um V aí. O V é uma letra. Poderia ser V de vitória ou V de... Exato, V de derrota aqui pra vocês, né? Pode ser, V de vitória, V de vilão, V de vingança, tanto faz. Vitória é o nome de uma amiga minha, tá ligado? Então. Ah, tá. Aham, amiga, né? Sei. Não, não, não. Ah, pra que você não vai acabar? É, pra quê? Ah, mas sem querer. Não fez sem querer, cara. Foi o bagulho da Decay, tá ligado? Ah, é. Putz. Putz. Nossa. Nossa, cê tá louco, velho. Nossa, de vadio. Nossa, não conseguiu controlar pra poder, velho. Nossa. Mano, essa é quick. Essa quick é meio foda, cara. É, 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 literalmente. Mano, o Alphoroni faz eu fazer isso, cara. Que bizarro. Ah, beleza. Mano, desculpa. É, porque ele não sabe, ele não sabe controlar o Alphoroni. Tem arena? Vamos lá, vem cá, ué. Vamos, vamos. Não, os caras, os vilões não fizeram uma arena pra nós, né? Fala pra cá, fala pra cá. Bom, e as ordens da batalha vai ser qual, então? E aí? Bom, eu posso decidir ou vocês... Não, você... Não, não, ninguém... Vocês não decidem, tá ligado? Não, a gente foi entrar num bom senso, tá ligado? Ninguém tá perdendo até porque a luta não teve ainda. Então... Não, não, mas vocês perderam seis dias seguidos aí. Oh, 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 oh. É, tem até o nome nosso, de estimação. É só não bater nele que ele não vai bater em você, tá ligado? A minha ideia é fazer... Bom, na real, fala a sua ideia primeiro e eu falo a minha depois. Bom, é o seguinte, a primeira batalha a gente quer colocar o Space contra o Pablon, contra o Ebert, ó. Vocês querem fazer de mano a mano, então, 1v1? Sim, 1v1. Yes, yes, yes. Pode ser. Pode ser, então, pode ser. Não, calma aí, tem que apertar o Ebert, Ebert. Não, pode ser, pode ser. E aí vai somando os pontos, tá ligado? É, quem fizer dois pontos primeiro ganha. Não, não, não. Quem mais ganhar, que é isso aí, tá ligado? Não, exatamente. Tipo, quem mata... O time que fizer dois pontos ganha. E, ó, e não vale ninguém do time se entre... Tipo, entrar no meio, viu? Caraca, sim. Não, tá bom. Vocês são tudo invisíveis. Vocês são tudo invisíveis. Sim, é a nossa magia. Posso ser um hero potion. Você não gosta das nossas coisas? Não pode, né? É hero potion não, né? Nem é hero potion não. Nem é hero potion, mano. É só invisibilidade. É só invisibilidade. É só invisibilidade, meu. Você tá de brincadeira que é só invisibilidade. Olha aqui. Olha aí, filho. Na real, é invisibilidade. Olha aqui, meu Deus. Vocês estão colocando invisibilidade. Olha aqui, eu tô vendo vocês estão invisíveis. Bom, então vai lá, então. Nossa Senhora. Posiciona o Herbert e o nosso Space também. Nossa Space também. Vamos lá. Cara, eu posso assistir daqui? Só que eu quero ter uma visão legal da batalha. Não, não, não. Vem daqui. Não tá voltando. Tá aqui. Não chega perto não, óbvio. Você vai entrar no meio da batalha. Não, eu vou colocar... Ó, vou fazer isso aqui, então. Caraca, cara. Meu Deus do céu, que cara idiota. É melhor ouvir. É mais fácil ficar do outro lado e ficar em cima de um canto ali, né, o molo? Aqui eu acho que a visão tá perfeita, certo? Aqui. Então vai. No três? Vai, no três. Vai. Um. Dois. Dois. Três. Que comece a primeira rodada. Vai lá. Beleza, então. Herbert versus Space. Eita porra. Hoje ele acertou o nome. Já tá caro no nome, filho. Vai. Vamos, Herbert. Nossa, mas você ensinou seu amigo acertou um guru assim? Não, é a escada, mano. É, é verdade. Você tem que te fitar pra não pular. Uma dica pra vocês que não sabem usar o One for All. Obrigado. Caraca, a gente sabia dessa mesmo, não. Relaxa. Nossa, sim. E outra dica pra vocês que não sabem usar o One for All. Existe um ataque de vocês que matam uma pessoa. Eu sei qual é, e eu mostrei pra eles. É, tô vendo, mano. Mas a Ice de começo... E aí, Space? E aí, Herbert, eu te falei qual é antes. Cuidado. É, Herbert. Não, mano. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. O Herbert tomou? Foi o Herbert, que tomou? Tomou. Foi, foi, foi. Tomou. Boa, boa, vai, Space. Nossa, mas minha estamina também foi embora. É, mas eu não tô muito inimigo, né? Eu sou burro. Vai, Space, continua. Boa, moleque. Boa, é, Herbert. Boa, é, Herbert. É isso. Beleza, então, é isso. Pode, você tá ansioso, né? Vai, vai, vai logo, vai. Vai lá, Crinzão. Vai lá, Crinzão. Vai lá, Crinzão. Vai lá, Crinzão. Vocês dois, vai lá. Vai lá, Crinzão. O que, Herbert? É eu? Eu tô mandando ovo nele, cara. Pera aí, pera aí. Deixa ele já tudo preparado aqui, né? Tô indo aí, Flinzão, hein? No seu tempo. Obrigado, meu Deus. Tá, vai, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu ia falar, mas esquece. Boa, boa. E aí, Crinzão? Vai usando só a zopa do mod, né, o Crinzão? Porque eu tenho um amigo aqui, a gente nem falou nada, mas ele tava com capacete de Dima, mas, bom, como Space. Ah, eu nem sabia. Eu já tô falando pra você, já, sobre eu e você. Você quer que eu tire só pra você conferir? E aí, pode começar aqui, galera. E aí, é, vai. Vai, vai. Conta aí, então, Inê. Um, dois, três, e valendo. Vai lá, Crinzão. Mostra como é que faz. Os caras já dando tiro. Nossa, o cara acertou o Nomo. Esse aí, nossa, ele saiu muito ferrado. Ele saiu muito ferrado. O Nomo vai vir atrás dele agora. E aí, Pabllo? Eu te falei qual ataque é da hora, mano. Relaxa. Caraca, já tá vivo os dois ali, né? Tá tendo uma trocação sincera, né? É, mano, você quer ficar parado? Caraca, tá achando que aqui é o quê, mano? E aí, vamos, 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 Crinzão. Vamos, Crinzão. Já morreu. Morreu o quê, filho? Tá comendo cap? Comendo cap aonde, amigão? Calma aí, fião. Toma. Nossa, você... Crinzão? Oi? E esse combo aí? Relaxa, Pabllo. Vai lá, Pabllo. Você tem chance, cara. Ele tá tremendo, ele tá tremendo. Não, pode ficar tranquilo que ele não tem, não. Nossa, ele tá flodando o Pabllo ali de coisa. É então, mano. Tem poder não, Crinzão? Tem, mano. Tô usando, tá certo? Nossa, ele tá tirando. Acabou a estamina? Acabou, né, mano? Uma hora tem que acabar, né? Uma hora tem que acabar, né, amigo? Agora começa. Agora já era. Então agora começa. Agora começa. Então agora é. Então agora começa o Pabllo apanhar. Mano, acabou outra carne, velho. Já comeu mais cinco? Lógico que não, filho. Calma aí, amigo. Eu acho que... Ô, Pabllo, você não tá flodando o botão de bater não, né, Pabllo? Nossa. Ô, Pabllo, me pergunta. Boa, moleque. É isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que o Pabllo tava flodando o botão de bater. Ele tá flodando o botão de bater. Ao invés de espirar o time, tá ligado? Vamos lá, então, Crazy? Vamos. A fim de ver a diferença de quem sabe usar o Alphorone, quem não sabe? Ah, vamos aí. Então vamos, vai. Um, dois, três e... Valendo. Beleza. Vai começar correndo? Não, quero te ver primeiro. Tá. Beleza. Ah, sério é o que você fez isso? Ah, meu Deus, você fez, né? Sério? Ah, nem sei. Que beleza. Mano, como... Ah, ele começou com a... Tô ligado, o que que tu fez? Tá bom, tá bom, não tem problema não. Poxa, Crazy. Tem problema não. Me pareceu mais fácil do que eu achava, hein, mano. Tá bom, tem problema não. Pera aí, você. Puts, mano. Tô aqui do seu lado, velho. Pena, hein, mano. Cara, que pena. Que pena, que pena. Que pena, né, velho. Vai tentar fazer a mesma coisa. Uh. Ai. Opa, mas você ficou travado, legal. É, eu travei. E aí, Crazy? Meu bagulho só travou. Ué, sério? Aí, volta aí. Vai lá, Crazy. Beleza. Desse jeito aí, você tá tentando? É, fazer o quê? Eu com a espada do Sten, você vai meter essa? Aham. Saiu da arena pra isso? Calma. Tem que esperar. Esperar o quê? Beleza. Ah, uma coisinha aí, voltar. Não, mas não volta, não. Não volta, não. Não, o ano foral já era. Já abri mão do ano foral. Não, não é o ano foral. É, tipo, a estamina, tudo. Ah, a estamina. Ele tirou toda a minha estamina também? Tirou. Cara, como tu entende isso? Como tu entende isso? Nossa, velho. Tadinho. Ué, que tadinho, mano. Tô dando certo, meu Deus. Ele colocou. Ah, cara, que quer saber. Chega. Que que é isso? Tá brincando demais, já tá brincando demais. Sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Tá na hora já de decidir isso aqui, né, velho? Não, não, não. Só essa, 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 essa. Ô, que cara, coitado, velho. Ah, mano, o cara não vem pra uma luta justa. É vilão, né, mano? Não dá pra esperar a luta justa. Que justo. Ué, mas tá sendo justo. Mas tá tudo justo. Você que é puro, você não sabe o golfe, mano. Tem crazy, faltou aquele poder seu lá, hein. Faltou todos, você que dizer. Ele não tem poder. Faltou, faltou literalmente todos. Ele ainda conseguiu sugar meu poder sem ter poder, cara. Ele deu essa sorte. Opa, dropei uma capa pra mim, obrigado. Nossa, eu dropei tudo, já era. Nossa, mano. Meu Deus. Ô, Crazy. Obrigado, Crazy. Obrigado, Crazy. Bom, cara, ó, você deu uma sorte. Porque, assim, mesmo depois de eu arrancar a quick de você, você ainda conseguiu roubar de mim, tá ligado? E não era pra isso ter acontecido. É pra ser bem sincero. Era pra, tipo, você só ter ficado sem quick mesmo e eu ter ficado com quick. Mas tudo bem. Bom. Cara, agora... Tá bom. Foi um prazer ganhar de vocês. Tipo, cê, 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 cê. Então, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão indo embora por quê? Calma, calma. Cês já ganharam. Agora, como tu fez isso? Ah, cara. Cês, cê, cê estão indo embora por quê? Eu não entendi por que vocês estão indo embora por quê? Tá faltando uma coisinha, né? É, tá faltando uma coisinha. Calma aí, o Space, cê tá com aquele random quick lá? Tô. Tá aqui, por favor. Calma aí. Dropa a pereza, por gentileza. Ô, Inê, quem era mesmo que tava se gabando? Ah, eu não sei, eu acho que eram uns caras aí, uns heróis, uns heróis, é isso, né? Não, ninguém, ninguém. Herói, né? Ô, peraí, peraí, então a Wey é nossa, é isso? É verdade, continua sendo nossa. É verdade, a Wey continua sendo nossa. Bom, dropa pra eles aí. Nossa, nem assim mata, que dó, velho. Sou assim queira. Ô, dropa pra eles aí o que é pra ser dropado, Space, por favor. Ô, Pablo, Pablo, eu tenho memória curta, mano. O que é que tu falou quase agora? Alô, galera, a gente voltou. Aí, aí, o Crazy, cara. Então, dropa logo o negócio aí, sério, a gente tem que meter mais daqui, galera, que não é no nosso lugar, não. Mas é uma hora aí, gente, cara. Não, a gente vai voltar, a gente vai voltar. É, a gente vai recuperar o que é. É porque é vilão, né, mano? Ainda mais o Inês sempre rouba. É, não, é. Mano, olha esses caras. Olha esses caras que tomaram esculacho e ainda tão falando besteira, mano. Cala na boca, velho. Deixa logo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, pessoal, demais. Mano, para de colocar fogo, por favor. Ô, é o cara do seu time. É, é o seu botão aí, mano. É, é o próprio pessoal do seu time. Ele tá contra você, velho. É o coitado já, o Foroni. É o cara que não sabe controlar nenhuma Quick, mano. É, eu falo só o Foroni esse aí. É, então. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui. Ô, Cris, você foi mal carregado. Você tá falando o quê? Mal carregado? Vocês querem mesmo? Quanto vocês querem mesmo? Não, é o Cris. Sem o Inês, você não ia ser nada. É, é, é. Dá, dá pra eu dar pra eles. Vai, dá pra eu dar pra eles. Vai, dá pra eu dar pra eles. Vai, dá pra eu dar pra eles. Vai lá, vai lá. Meu Deus. Pega essa Quick Nova aí. Pega essa Quick Nova aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Agora o Herbert, vai lá. Só uma coisinha, só uma coisinha, só uma coisinha. Só uma coisinha. Pronto, só pra... Tá, vai lá. Calma aí, usa aí, faz favor. Pronto. Mais um sem Quick. Obrigado, galera, foi um prazer. Seria, seria uma bacana se eu explodisse agora aqui a UA, né? Seria uma pena, né? É. Cara, você já perdeu. Cara, começa que você já perdeu. Nem UA, isso aqui é a escola dos vilões, tá ligado? Você perdeu e o... Ah, vocês vão, vocês vão contra a palavra pra vocês? Não, 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 eu não fiz nada. Caraca, vocês são, vocês são pior, vocês são pior que lixo mesmo, hein, mano? Não fiz nada. Cara, por que você tá me xingando? Eu não fiz nada. E aí, tem como tirar o balde lava ali, ô barata? Eu vou ter que pisar, eu vou ter que pisar em você. Pô, tem um creeper aqui. Meu Deus do céu, o cara não conseguiu controlar, né, velho? Foi o creeper, não, não foi nem eu, foi o Pablo e o creeper. Ui, que Pablo e o creeper, velho. Beleza, então, pode vazar, vai lá, vaza aí. Tchau, galera. Vai, vaza, que agora a gente tem que ensinar, ensinar a Beto em herói, velho. Vai embora. Vai lá, vaza aí. Ah, você não vai colocar no bloco pra vazar e vai abrir, né, velho? Não, não tem palavra não, velho? Não, mano, é que eu tive que sair do buraco. Mano, perdeu, vaza, vaza, vai, vaza, 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 vaza. Vai, vaza, vaza, perdeu já, vai, vaza, vaza, vai embora, vai embora. Meu Deus do céu, sai daqui, cara. Caraca, vai, vaza, vaza, só vaza, pronto. Caraca, vai ficar morrendo 10 vezes e colocando a merda da Lucky Block. Eu tô tentando ir embora, só deixar. Vai fazer, vai fazer de novo que o cara fez no episódio. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Vai, vai, vaza, então vai, vaza. Meu Deus, vaza. Vaza, vaza e não olha pra trás, já perdeu, vaza. Oh, meu Deus, mano. Vai logo, mano, vaza. Meu Deus. Galera, que final bosta, que série ruim, final humilhante, eu tomei um pau mesmo. E agora eu vou dar um tchauzinho pra eles. Ó, tchau. Vou dar um tchauzinho pra eles e vou lá dropar umas maçãzinhas também. Porque os caras ganham. Pronto, aí. Agora dei tchau e dei maçã. Agora eu tô indo embora. É isso, galera. Meu Deus, que final lixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.